Fala galera do canal mate do game de cidades aqui é o Mateus falando e hoje com mais um vídeo de planta resumir na verdade segundo episódio das outras vezes demorou porque eu estava digitando mas hoje vai ser mais rapidinho vocês só vão ver mais ou menos aqui eu baixei por esse aplicativo aqui e não vai começar não vocês só vão ver até aqui ó pra mim vai ficar a tela inteira vai mudar a setinha e ó viu já ficou a tela inteira pra mim vocês só tá mais ou menos aqui assim e não tem como de ficar talvez eu decorte para não ficar muito grande se demorar muito eu vou acabar dando pau estamos no nível 2 traço 6 e teve oi que medo olha vamos continuar o game continua então é né fazer o que mas tá no comecinho teve um colega meu que falou para me reiniciar mas eu reiniciar o caramba reiniciar depois de ter começado tudo isso eu não e não ia fazer uma loucura dessas e não e deixei na sala eu tô viúvo cara pessoal só tô calado tô viúvo aaa ai meu deus arhh meu deus tá o chastruz ferro Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não Então vocês já sabem, eu vou dar pausa, então se vocês Verem que De repente Parou e voltou É porque Pra não ficar muito grande, ainda bem que Só tem uma final wave Não tem uma, uma wave e depois uma final wave Porque seria muito grande É ficar o vídeo Tô falando aqui com meu irmão, não diga não Fui, chassos Meu Deus do céu, que que é isso Ai não, ai não Tô com medo, eu tô com medo Ai, 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 ai eu tô com medo Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Meu Deus, não, 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 não Não, 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 não pode estar acontecendo isso comigo Se eu perder, eu vou ficar muito puto Nossa, não cai Não cai Se ainda tiver pra que quebrar essa armadura toda aqui Vou ficar muito puto, velho Nossa, o bicho não perde a cabeça Ai eu vou morrer Perdeu Uff, meu Deus Meu Deus, que alivio Morre, morre, desgrave Morre, desgrave É muito legal quando eu perde a cabeça Nossa, perdeu até rápido Até que foi rápido Agora eu vou juntar pra ver o que que essa faz ali Eu tô ansioso pra ver o que que ela faz Nunca vi Nunca joguei com ela Não, pera aí Só vou botar mais essa E agora acabou Eu não vou botar mais Tomara que dê tempo pra juntar Só preciso mais dois sóizinhos Eu tenho que posicionar na hora certa No lugar certo, na verdade Deixa seu like, né, pessoal Bora ver, bora ver Eu acho que vou deixar aqui Não, vou botar aqui, velho Ai, Jesus O que que ela faz? O que que ela faz? O que que ela faz? Oh, oh, oh Que deus, velho Que maluco Que maluco, bicho Nossa, botei na hora Morreu Jesus Espero que isso dê conta Não, morre Não Não, o que é isso? Três Não, impossível Isso não está acontecendo Morre Não Não Desgraça Ai Ah, mas ele vai morrer Pelo amor de Deus, mata ele, né Ufa O que é isso? Que chupe, velho Que cogumelinho mais puto, hein Nossa, ali Long Ranger Shooter E eu não sei Não, não, não É, menu Buy menu E é isso, pessoal Ficamos aqui Com esse vídeo Talvez ele saia hoje Porque eu vou viajar Se não sair Aí é Whatever Ah, é F10 pra pausar Não foi preciso pausar Deu certinho Porque Eu talvez pausasse Porque Grava só até 20 minutos Tipo Mas não foi preciso Mas não foi preciso E é isso Deixe seu like Não deixe seu dislike Deixe seu comentário Positivo Adicione o favorito Se inscreva no canal Se eu gosto do conteúdo apresentado Ou se não gosta Ou se não gosta Mesmo assim Se inscreva Pra ver Novos vídeos Vou ter Minecraft Pra vocês também É Alguma Algum dia Mas é isso Finalizando aqui E tchau Pessoal Uau 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 Tchau